...próximos que Pizzi e André Almeida não cumpriam os trabalhos complementares de ginásio antes de cada treino como estava previsto. Segundo o técnico, a falta de trabalho individual contribuiu para as lesões de André Almeida nesta época. Quanto a Rafa, foi a falta de empenho nos treinos que levou Bruno Lages a deixá-lo fora do 11 em vários jogos. A entrada de Weigl na equipa titular, logo depois de ter sido contratado o troco de 20 milhões de euros, também terá criado algum mal-estar entre os jogadores mais antigos do Pantel. Comigo nesta Ligadora estão o André Final dos Batista, o Jorge Amaral, o António Figueiredo e o Luís Pedro Sousa. Uma boa noite aos quatro. Afinal, António Figueiredo, tem ou não alguma razão o treinador do Benfica quando aponta, segundo as informações que temos, estas críticas a estes três jogadores? Mariana, se realmente essas críticas foram efetivamente postas pelo Bruno Lages, portanto acho que o Bruno Lages deve fazer publicamente e não confidências a amigos. Porque estas coisas deixam sempre, a gente até tem um ditado para estas coisas, quem conta um ponto, aumenta-lhe um ponto. E portanto, quando as coisas não vêm diretamente, o Bruno Lages até agora não se referiu a nada disso. Obviamente que há coisas que carecem de uma explicação. E os sócios do Benfica, todos eles, e os benficistas em geral, estão muito empenhados em saber como é que é possível em 17 jogos ganhar 16 e depois em 12 ganhar apenas 3. Portanto, obviamente, eu próprio, e aqui com todos os benficistas tenho de falar, há uma curiosidade que nos assalta saber o que é que aconteceu. A gente faz aqui várias, fazemos várias análises, foi por isto, foi por aquilo, foi a derrota do Dragão que esvaziou, mas que ainda não é suficiente. Não foi a derrota com o Futebol Clube do Porto que pode ter vazado a ponto de se perder jogos consecutivos com os últimos classificados, com equipes, com todo o respeito que tenho por elas que estavam, perfeitamente ao alcance do Benfica. Portanto, o Benfica perdeu este campeonato por culpa própria. Jorge Amaral, o facto de o Benfica sair em defesa destes jogadores invalida as críticas de Bruno Lages? Se realmente essas críticas foram feitas aos amigos e se diz isso de uma forma particular, acho que o Bruno Lages tem todo o direito, tal e qual como o Benfica, de vir a terreiro dizer alguma coisa, não é? Agora, estas coisas saem e vamos ver de onde é que vem, que tipo de fontes é que são, não é? Credíveis, certamente, para o Correio da Manhã, como é evidente, com que intuito é que elas aparecem, não é? Porque daqui só há uma maneira de responsabilizar os jogadores pela boca do Bruno Lages, de falta de empenho, não é? Os jogadores tiveram empenho até uma determinada altura, depois deixaram de ter. Portanto, aqui uma responsabilização para alguns jogadores daqueles pesos pesados e esses pesos pesados entre comas, depois há sempre outros que vão atrás disso, muitos que vão atrás disso, em termos de ambiente de trabalho. A responsabilidade de alguém que foi a uma conferência de imprensa, depois do jogo da Madeira, em que disse textualmente que Bruno Lages tinha dito que muita gente o queria vir fora dali, não é? E passado minuto estava fora. Portanto, para mim, isto aqui, quem sai no meio disto tudo e de uma forma tranquila, é o Presidente Luís Felipe Vieira. É que sai daqui e encolhe-me no misto tudo. Há uma responsabilidade de Bruno Lages, há uma responsabilidade dos jogadores, há uma responsabilidade de quase só falta dizer que é o homem da relva que não cortou aquilo curtinho. Portanto, o Luís Felipe Vieira sai beneficiado com o facto de haver uma responsabilização dos jogadores do Benfica. Na minha ótica, sim, como é lógico. Então, se Bruno Lages acabou o jogo do Marítimo, disse na flash de interview que os jogadores estão com ele, a direção está com ele, está toda a gente, sente-se bem. Chega, o Presidente espera, até esperou para ele, saiu com ele. Não sabia que tinha sido emitido. Na conferência de imprensa ele diz que o Bruno Lages lhe comunicou que realmente ninguém estava com ele. Ou o Bruno Lages estava doente e não o acredito. Ali passou-se ali alguma coisa que quebrou a parte mais consciente do Bruno Lages. Ou então isto realmente é uma estratégia para realmente alguém sair prejudicado no meio disto, a ser focado e alguém sair, digamos, pelos, como é que se chama dizer, pelos pingos de chuva. Não é? Sair livremente pelos pingos de chuva. Também te revês nesta leitura que o Jorge faz, André, ou não? Não, eu sinceramente não consigo perceber como é que o Luís Felipe Vieira podia lucrar com a denúncia de que havia uma instabilidade entre a equipa técnica que foi ele que escolheu e os jogadores que foi ele que escolheu, ainda mais conhecentes e há de domínio público e a proximidade que o Luís Felipe Vieira tem com os jogadores. Ainda para mim é mais incompreensível que daí tirasse alguma vantagem. Não compreendi. E tendo em conta que os jogadores reagem porque foram colocados em causa estes três jogadores e reagem os três através das redes sociais, mas mesmo assim o Benfica reage também. Quando faz, está aqui de alguma forma a tomar um partido ou não? Eu acho que o Benfica aí está a defender os seus profissionais, quer dizer, estas declarações que não sei em que contexto é que foram produzidas, mas que aparentemente foram produzidas, vêm pôr em causa também o profissionalismo. As informações que temos é que estas críticas foram feitas por Bruno Laje junto de um círculo próximo de amigos. E o que se coloca é que podiam ter sido colocadas questões que tinham a ver com a ligação entre os jogadores e o treinador e aí estaríamos a ter um debate de uma natureza. Mas aquilo que supostamente foi dito afeta o profissionalismo destes jogadores. Porque se alguém dissesse eu não senti confiança, eu não senti empenho, seria uma coisa. Agora, há ali questões que têm a ver com o treino, há ali questões que têm a ver com a entrega. E, portanto, o Benfica fez bem a vir defender os seus profissionais. Quer dizer, também não se compreendia que fosse de outra maneira porque não foi só posta em causa a relação capitães com, alguns capitães com o treinador. Foi colocado o profissionalismo dos jogadores em causa. Portanto, eu acho que o Benfica aí fez bem. Agora, há uma coisa que para mim é notória. Alguma coisa de errado se passava. E já tínhamos tido aqui essa conversa que até me valeu algumas críticas quando eu o disse. Nós sabíamos que alguma coisa de errado se passava no Benfica porque estes mesmos jogadores foram os responsáveis pelas melhores séries de resultados de sempre do Benfica e, simultaneamente, pelas piores séries de resultados de sempre do Benfica. E, portanto, como eu aqui disse a semana passada, e até colocou-se depois uma troca de opiniões entre nós, para mim era evidente que os jogadores não estavam com o Bruno Laje não no sentido de estarem a sabotar o treinador, mas que a mensagem já não passava. Isso é evidente e foi evidente também quando o Bruno Laje, e vale a pena recordar isso, porque isto é uma sucessão de factos, não é um ato isolado, quando o Bruno Laje, já se sentindo ameaçado, faz aquelas declarações dos almoços que eram pagos e as viagens. Portanto, de facto, temos aqui um treinador que se sentia beliscado e abandonado. Isso não há dúvida. Relativamente a este caso em concreto. Bem, foram depois de causa ao profissionalismo de três jogadores e com muitas responsabilidades no balneário. O Benfica fez bem em desmentir. Agora, resta saber se não será desmentido o Benfica. Mas isso diz respeito ao Benfica, mas acho que é claro que problemas no balneário havia. Já aqui tínhamos também dado essa informação, Luís Pedro, que na altura em que não estava certa a saída de Bruno Laje, havia alguma divisão dentro do plantel, porque alguns jogadores sentiam que este ciclo estava prestes a terminar. Que leitura é que fazes, não só destas críticas e esta informação que tivemos, como a forma como o reage tanto o Benfica como os três jogadores em casa? Se calhar é melhor irmos por partes. Aquilo que foi noticiado, e o Record também o fez, foi que havia jogadores do Benfica, ou podemos considerar metade do plantel, que considerava que o ciclo tinha acabado. Ou seja, não iam ter falta de empenho em campo, apenas consideravam que a mensagem, talvez, pegando nas palavras do André, não estava a passar, e que o ciclo de Laje tinha fechado. Isso, como é óbvio, não invalida que em campo dessem o máximo. Aliás, não me parece que faça qualquer... E não foi essa a crítica que foi feita já agora por parte de Bruno Laje? As informações que tivemos foi que aquilo que aponta é que André Almeida e Pizzi não faziam o trabalho de ginásio antes dos respectivos treinos e que isso teve consequências, e no caso de Rafa, que sim, que havia alguma falta de empenho nos treinos, e que foi por isso que foi afastado da equipa titular. Sim, sim, é alguma grande incongruência por parte de Bruno Laje. André Almeida e Pizzi foram titularíssimos, e Rafa, quando não foi titular, era sempre um dos primeiros a entrar para resolver o problema. Por outro lado, Pizzi é o melhor marcador do campeonato. A igualdade de golos, obviamente, com Vinícius e com Paulinho. E é um médio. Vinícius e Paulinho são pontas de lança. Nesse caso, podemos considerar o Pizzi um extremo. É um médio. O que é muito mais difícil de estar na luta pelo melhor marcador da prova. André Almeida é indiscutivelmente o melhor lateral direito do Benfica. Está a anos-luz da concorrência. E Rafa, para mim, na minha modesta opinião, é só o melhor jogador que o Benfica tem no plantel. Pois podemos considerar o Rafa. Para mim, é o melhor jogador que o Benfica tem no plantel. É aquele que dá outro, dá soluções que mais ninguém dá. Se calhar até na Liga Portuguesa. Dá soluções que mais ninguém dá. E, como eu estava a dizer, nem sempre joga. Mas com Bruno Lages, jogou quase sempre e teve uma influência muito grande. Não joga num passado recente, eu julgo, porque há um sistema tático e há uma estratégia que não assenta bem a Rafa. Porque Rafa, a jogar como segundo ponta de lança, não faz o papel terceiro médio como faz Chiquinho. E a jogar a extremo, talvez não tenha o compromisso defensivo que tem serve. Mas isso é a estratégia do novo treinador. Continuo a dizer. Para mim, Rafa é o melhor jogador do Benfica e, se calhar, o melhor jogador da Liga. António, na reação a esta posição tomada pelos três jogadores, foram inundados os três com comentários de adeptos do Benfica. Muitos deles a secundarem estas críticas, a criticarem a postura que os jogadores têm tido. O Pizzi apagou a maior parte desses comentários, mas tivemos a oportunidade de perceber que houve muitas destas reações. Afinal, há aqui críticas ou não que são justas, tendo em conta aquilo que têm feito que eu digo, individualizar nesses três jogadores o mal que aconteceu, os tais resultados negativos nos 12 últimos jogos, eu acho que é uma crueldade, até porque, vamos lá ver uma coisa, por exemplo, o André Almeida, em suspeito que é um Benficaista, dá tudo o que tem para dar em campo, portanto, andou durante a pandemia, porque estava lesionado anteriormente, andou a fazer tratamentos, isso hoje foi referido até pelo comunicado do Benfica. Tanto pelo Benfica como pelo próprio jogador, sim. Portanto, eu não concordo muito que os jogadores, já disse aqui relativamente a outros clubes, é exatamente aquilo que acontece comigo, não concordo muito que os jogadores sirvam das redes sociais para estarem a discutir e a desculparem-se ou a darem justificações aos sócios e aos adeptos do Benfica. Essas discussões são para os sócios e os adeptos teriam deles. Mas então estas críticas que os adeptos fizeram na sequência deste episódio é mais uma frustração geral que estão a descargar em cima destes três jogadores. É, e não estou nada de acordo, não estou nada de acordo com o Jorge, quando o Jorge diz que o Presidente passou pelos pegos da chuva. Pelo contrário, basta ver as redes sociais comandam assanhadas que até lhe acatam responsabilidades que não são dele. Até lhe acatam responsabilidades que não são dele. Portanto, estas coisas não... Não, está a tentar passar. Estão a dizer é que está a tentar passar. Eu sei muito bem que aqui... Estão a tentar passar todos, mas... Se a gente vai ver... Brunelás foi linchado na Barça Pública. Brunelás, desculpa-se, está a tentar passar. Os jogadores, desculpa-se, estão a tentar passar. Estão todos a tentar passar. O problema é este, acho que deve estar identificado porquê que isto aconteceu. E essa identificação que tem que ser feita, não por mim, não pelos adeptos do Benfica, tem que ser feita por quem dirige o clube, era bom que os sócios a conhecessem quais foram os resultados dela. Quero só discordar, mas é a minha opinião e respeito à opinião do Luís, que me é evidente. Acho que o Rafa de todo é o melhor jogador da Liga, de todo. Eu não disse isso. Não é o melhor jogador. Eu não disse isso. Já na questão do Aves, interpretares-te mal as minhas palavras. Nem do Benfica é o melhor jogador. De todo. Ah, para isso, eu disse. Nem do Benfica é o melhor jogador. Nem do Benfica é o melhor jogador. De todo. Diz que era um dos melhores. Era um dos melhores. Não interpretares mal as minhas palavras, porque não vou ter que estar aqui a explicar-me sem necessidade nenhuma. Só se for dos 50 melhores, se calhar. Se calhar dos 50 melhores é capaz de aparecer ali numa determinada... E justamente neste ano. E este ano, então, vai aparecer, se calhar, nesses lugares. Mas o que eu pretendo dizer é assim. Bruno Lácio foi linchado na praça pública. Linchado. Como é que estes jogadores, pela excelente reportagem que vocês fizeram, como é evidente, acham que a mensagem passou em menos de um ano? Em menos de um ano a mensagem já passou num treinador que foi campeão, que mudou um paradigma, mudou uma ideia de jogo, mudou, arranjou um Félix, que não era, eu sei lá, a mensagem diferente para toda a gente. E os jogadores depois vão, passado um tempo, dizer que já se esgotou. Como é que é possível se esgotar? Nós é que dissemos que eles disseram. Exatamente. Pronto. Embora seja verdade, não os penaliza tanto. E eu estou a seguir o vosso trabalho. Pelo contrário, publicamente, os jogadores têm saído sempre em defesa de Bruno Lácio e aconteceu, inclusive, depois do jogo com o Marítimo, disseram de forma clara. Exatamente. E já no jogo anterior, Pizzi também o tinha feito. Por isso mesmo, é o que eu estou a dizer. A gente não pode dissociar todo este assunto daquilo que se passou depois do jogo do Tondela. Não podemos dissociar nada destas coisas. Mas isso é o grande facto. Em sequência, não podemos deixar de dissociar isto. O Presidente atacou os jogadores à frente do seu treinador, pôs em causa o seu treinador, a seguir das tais pedras, também voltou. Isto tudo... Achas, Luiz Pedro, que este é um ponto chave no deixar cair quase de Bruno Lácio? Nós, para discutirmos a crise de resultados do Benfica, a crise desportiva do Benfica, podemos apontar muitos fatores. E quase todos eles são subjetivos. A questão do Pizzi, a questão de Rafa, a questão de André Almeida. Eu falei aqui muitas vezes na questão de estar apte, num modelo de jogo que deixou de subir efeito. O ferro, o ferro, o ferro. O ferro, mas há aqui um dado incontornável, que é o que aconteceu no dia 4 de junho de 2020, que para mim foi um dos momentos-chave desta temporada. Foi quando o Benfica, com a possibilidade de ir, de assumir a liderança isolada do campeonato, já que o futebol que o Porto tinha perdido em Familiacão na Vespa, empata em Tondela. Em casa? Empata em casa. Empata, perdão, em casa com o Tondela. O autocarro é apedrejado. E Luiz Felipe Vieira entende chamar a atenção dos jogadores, numa precipitação incrível. A forma como o presidente do Benfica se precipitou é inacreditável para alguém da experiência dele. E, pior do que tudo isto, desautoriza o treinador perante os jogadores. E esta atitude tem um efeito dominante. Cria uma bola de neve... Agora já entendes porquê que eu comecei... Cria uma bola de neve que não pôde ser parada. E eu chamo a atenção para um outro facto também importante que marca a história desta Liga. Quando Sérgio Conceição, no final da Taça da Liga, que a perde com o Sporting de Braga, coloca o lugar à disposição, tece duríssimas críticas à gestão de Pinto da Costa, e é Pinto da Costa que acredita e que o segura. Nós hoje, hoje não, mas se calhar terça ou quarta-feira, vamos ter, se calhar, ou muito provavelmente, o resultado prático das atitudes de Pinto da Costa e de Luiz Felipe Vieira. Vamos interromper novamente o futebol, porque já estamos também a dar em alerta a CM a reação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a que já lamentou de forma oficial a morte do bombeiro que hoje morreu no combate às chamas. Estamos a ver já a mensagem do Presidente da República no site oficial da Presidência da República. Diz que lamenta a morte do bombeiro voluntário de Miranda do Corvo durante o combate a incêndio. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamenta com profunda consternação a morte de um bombeiro da corporação de Miranda do Corvo, que combatia com a sua equipa um incêndio na Serra da Lousã, uma triste notícia e que representa uma perda profunda para quem dá tanto ao país. À família enlutada e ao corpo de bombeiros de Miranda do Corvo, o chefe de Estado envia as mais sentidas condolências. Tendo havido ainda outros bombeiros feridos, o Presidente da República contactou os Presidentes das Câmaras Municipais da Lousã e de Miranda do Corvo, assim como o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, para conhecer o ponto de situação no terreno e se inteirar do Estado de Saúde dos bombeiros em questão a quem deseja rápidas melhoras sobre o bombeiro ferido. Temos a informação de que está estável. é a reação oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à morte de um bombeiro durante o combate às chamas na Serra da Lousã, José Augusto Dias, com 55 anos. Vamos voltar ao futebol e ao tema sobre o qual falávamos. Estas críticas de Bruno Laje e que leitura é que se pode fazer. André, o Luís Pedro dizia que aquele jogo em Tondela acabou por ser um ponto-chave para o desfecho de Bruno Laje, para a forma como tudo aconteceu para toda a crise. Tu depois corrigiste na Lous com o Tondela. Exatamente. Eu agora disse em Tondela. Fica novamente essa correção. Mas concordas, André? Concordo. Concordo. Acho que é uma boa análise. E, de facto, houve aqui uma tentativa de Luís Filipe Vieira de dar uma chicotada psicológica no plantel, não necessariamente logo no treinador, e que lhe saiu completamente ao contrário daquilo que ele desejava. Pode-se dizer desta forma que foi dita pelo Jorge Amaral? Foi linchado na praça pública, Bruno Laje? Acabou por ser linchado na praça pública, mas eu penso que tem a ver com outra coisa. Bruno Laje, sobretudo. O Benfica, vamos ver, há aqui uma dimensão que poucas pessoas estão a abordar, mas que as coisas são como são. O Benfica vai ter eleições e a gestão que foi feita deste final de época e deste manter ou não manter o treinador, até a gestão da escolha do novo treinador, mas isso não é o que estamos agora a discutir, têm sido profundamente afetados pelo facto de Luís Filipe Vieira ir brevemente a votos. Eu estou convencido. Muitas vezes vimos Luís Filipe Vieira, que desta vez errou, na minha opinião como na tua opinião, ao colocar em causa o treinador, a sua autoridade, sobretudo porque quis fazer aqui uma gestão elástica, e uma gestão elástica que lhe fosse permitindo ir ele próprio sobrevivendo. E, portanto, o que acontece aqui, na minha opinião, é que Luís Filipe Vieira colocou o seu interesse para sobreviver à frente do Benfica, à frente da gestão do próprio plantel. Porque, noutras situações, Luís Filipe Vieira também foi capaz, fazendo o que Pinto da Costa fez, dar força a treinadores. Basta recordarmos que com Jorge Jesus, em determinada altura, houve um momento difícil, e quem segura Jorge Jesus é Luís Filipe Vieira, e com isso consegue recolher mais alguns títulos. Portanto, Luís Filipe Vieira também sabe fazer isso. E se desta vez optou por outro caminho estratégico, e estamos a falar da mesma pessoa, eu penso que isto tem a ver... Mas com treinadores diferentes. Com treinadores diferentes, mas para mim tem uma coisa. Não tem a ver com o carisma num dentro de outro, tem a ver com o momento que atravessa o próprio presidente do Benfica. Eu acho que essa é a grande diferença. Estou convencido que um treinador que tinha ganho milagrosamente um título para o Benfica na época passada, podia ter sido protegido de outra forma que acabou por não ser. E acho que aquilo que afetou tudo isto, só para terminar, acho que aquilo que afetou tudo isto é o próprio momento que o presidente do Benfica vive. Eu acho que a gente também deve olhar para este cenário, porque Luís Filipe Vieira está a decidir com a corda na garganta relativamente ao seu futuro no Benfica. E se existe uma grande gratidão dos adeptos do Benfica para o trabalho que ele fez, e isso é verdade, também se vê algum esgotamento do ciclo Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira está sempre dependente de alguma forma daquilo que o treinador faz, da mesma forma que o treinador está também dependente daquilo que os jogadores produzem em campo com a responsabilidade que têm. Pela forma como tem observado toda esta crise do Benfica e estes resultados, afinal, este Bruno Laje é mais vítima ou é mais culpado por esta crise? Eu acho que o Bruno Laje é, de alguma forma, contribui, contribui de alguma forma para esta crise, mas é, de alguma forma, também o menos responsável. Vamos lá para uma coisa. Há uma das coisas que o Bruno Laje disse, e é verdade, e a gente não pode deixar passar isso em branco, que ainda o Benfica é à frente, estava nesse ciclo das 20 primeiras jornadas e que era líder destacado, e houve sempre a pairar sobre o Estádio da Luz, em todas as conversas aqui, então era o zero e o zero, cada vez que eu aqui vinha, a sombra de Jesus, e vinha o Jesus, e vinha o Jesus, e vinha o Jesus. E nunca o Presidente do Benfica, e nessa altura é que eu devia ter feito, devia ter sido parentório, que enquanto, eu disse isso uma vez, mas depois disse, ah, essa água eu não beberei, devia ser parentório relativamente ao regresso do Jesus, enquanto tivesse contrato com o Bruno Laje, enquanto o Bruno Laje fosse o senador do Benfica. Isso não o fez. Não só não foi, como neste momento Jorge Jesus continua no topo da lista de Luís Limpiera para suceder a Bruno Laje no cargo, mas o regresso de Jorge Jesus ao Benfica complicou-se isto, porque a proposta dos encarnados ficou aquém das expectativas do técnico. Segundo o Jornal Record, o Benfica terá oferecido um salário bastante inferior ao que Jorge Jesus recebe no Flamengo. O técnico ganha 4 milhões de euros líquidos, mas Luís Felipe Vieira não estará disposto a chegar a este valor. Perante esta posição, Jorge Jesus entende que não se justifica deixar o Rio de Janeiro, onde é adorado. Tem também a hipótese de voltar a ganhar títulos pelo Flamengo. Segundo a imprensa brasileira, o presidente do Benfica ia voltar a falar com Jorge Jesus na última madrugada para tentar reaproximar as posições. Este contacto tem sido quase permanente. Jorge, o Luís Pedro a dizia que mais cedo ou mais tarde este namoro vai dar em casamento. Concorda? Oh Mariana, eu acho que isto, este casamento que houve, este casamento que houve com o Flamengo, não é? É daquele género de que a gente casa, temos a nossa mulher, mas a ex-namorada continua lá a bater à porta. E ele continua a olhar para o lado e dizer assim, então, mas ainda estás aí? É um pecado isto que se está a passar. O Jorge Jesus ainda não veio também a terreiro dizer, ah, acabou, e quando acabou este jogo, Tu percebeste o que é que queres dizer? Sim. Eu, quando acabou o jogo quanto ao Fluminense, nesta Taça Rio, o Jorge Jesus só foi confrontado com a rede, com a estação do Flamengo, não é? E ninguém fez nenhuma pergunta sobre isso. Uma pergunta que todos os 40 milhões ou 50 querem saber, não é? Mas ele podia ter aproveitado, mesmo ali, em direto, e tinha dito assim, pá, acabou, eu estou-me a telefonar, mas eu não quero, a minha ex-namorada já nem quer nada a saber com ela. Eu tenho este casamento aqui, vou cumprir com este casamento. Agora, o problema é que, no meio do casamento, há uma família muito grande, não é? Família muito grande. E, neste caso, vamos passar a bola para a família do Jorge Jesus, que estão aqui em casa, não é? Que quer a gente, quer a quer não, o Brasil não está a passar por uma fase muito, agora falando um bocadinho mais a sério, de factos que são a realidade, e isso pode pesar muito nesta saída, que é o facto de Jorge Jesus ainda não ter dito, nessa tal, no fim do jogo, essa situação, é que o Brasil está a passar uma situação muito complicada, e cada vez com tendência, se calhar, a agravar. Independentemente dos campeonatos estarem marcados, e haver perspectivas, isso é tudo muito bonito, mas vamos ver. Há coisas até que já estão indo clínicas. Mas é um facto, é que, quer a gente, quer a quer não, a família, todos nós sabemos a ligação, que existe de Jorge Jesus à família, muito grande, como que se calhar correram de nós, não é mais do que nós, e o desejo que eles querem que regresse. Portanto, isso pode ter um peso muito grande, e não haver final do campeão, da Taça do Mundo. Isso, para mim, são esses dois itens, que para mim são importantes e que podem marcar, e só Jorge Jesus é que sabe e a família, não há ninguém. André, falavas também há pouco da pressão que existe sobre Luís Filipe Vieira, sabendo disso, e sabendo que Luís Filipe Vieira está claramente a apostar todas as fichas nestes treinadores, surpreende a que seja o salário aqui a atrasar um acordo? Se estiverem em fase de negociação, não é nada surpreendente, e vamos recorrer novamente à metáfora que o Luís partilhou connosco. Se a questão for uma questão pecuniária, entender-se-ão, porque o Benfica, no ano passado, vendeu um jogador por 126 milhões de horas. Quer dizer, vamos lá ver, mesmo que Jorge Jesus tem um salário elevado, talvez o Benfica seja o único clube em Portugal que lhe pode pagar o salário. Portanto, e também, vamos ver, Luís Filipe Vieira com certeza que não julgava contratar Jorge Jesus pelo mesmo que lhe pagava há 7 ou 8 anos. Quer dizer, há de haver, em termos negociais, o mercado teve as quebras que teve agora com a situação da pandemia, mas mesmo assim, se a questão for financeira, ela será ultrapassada. Eu não deixo de achar curioso e estarmos a debater isto. E com a razão, o que o Jorge Amaral disse, tem a razão de ser, mas há ausência de uma posição clara e estratégica do presidente do Benfica em que nós, às tantas, estamos a discutir a vinda de Jorge Jesus pelo Jorge Jesus querer vir ou não querer vir. Já não estamos a discutir pelo presidente do Benfica querer ou não o treinador. Parece que já estamos a colocar nas mãos de Jorge Jesus e, aparentemente, é mesmo assim. Não estou a discutir. Mas é uma humilhação absoluta quando, aparentemente, depende da vontade do treinador vir ou não vir e sabendo ainda por cima que na massa adepta do Benfica tanto quanto me tenha feito chegar e não são poucos, os adeptos do Benfica não querem Jorge Jesus, que é uma coisa que me deixa espantado, mas há milhares de benfiquistas que falam comigo e, de facto, são claros naquilo que me dizem. Jorge Jesus não querem. Por esse seu último raciocínio, António, neste momento, o Benfica, Luís Clique Vieira, precisa ou não mais de Jorge Jesus do que o contrário? Ou seja, Jorge Jesus está ou não confortável o suficiente para ser ele a tomar a decisão? Eu acho que a aposta, a aposta de Jorge Jesus, independentemente de eu gostar ou não gostar e das qualidades que eu reconheço ou não reconheço, no Jorge Jesus, é uma aposta terrível para o presidente do Benfica. Primeiro que não há nenhum treinador, seja ele, Jorge Jesus, seja Mourinho, seja o Copp, seja quem for, que a gente garanta, não, a gente contrata este plano, mas somos campeões. Isto aqui não tem discussão. Guardiola. E como isso não existe, contratar um treinador contra uma grande parte da família benfiquista que não vê com bons olhos o regresso de vê-lo. Se a coisa não resulta, é muito complicado. António, mais um parênteses, essa mesma família benfiquista que ele está a dizer, mas é que ainda há um parênteses importante no que tu estás a dizer. A mesma família benfiquista que não quer Jorge Jesus até apoia o Luís Filipe Vieira. a grande maioria. A grande maioria. Gente que diz, mas o que é que se passa na cabeça do presidente do Benfica que eu apoio para ir pescar Jorge Jesus? Eu, por acaso, até acho que eu trago. As casas do Benfica que sou a principal apoio que é... Há também aqui uma outra família em causa, que é a família flamenguista. Jorge Jesus já comunicou oficialmente ao Flamengo o interesse do Benfica. Tudo aconteceu num jantar com o presidente do Público Carioca. Esse encontro foi avançado pela imprensa brasileira e confirmado aqui na Ligador pelos comentadores da CMTV, João Malheiro e Otávio Lopes. Foi a primeira conversa que Jorge Jesus teve com o redor Fulandim sobre o interesse do Benfica. O técnico está há poucas vezes com o presidente do Flamengo. Costuma lidar diretamente com o Marcos Brás, o homem forte do futebol do clube brasileiro. Desta vez esteve com o líder máximo do Flamengo e tranquilizou-o sobre a hipótese de sair para o Benfica. Rodolfo Lundim deixou mesmo o jantar com a convicção de que Jorge Jesus vai cumprir o contrato até 2021. Há essa convicção no Flamengo. Por outro lado, há a convicção ainda de Luís Felipe Vieira de que vai conseguir, tanto é que ainda não desistiu deste processo. Luís Pedro, qual é que é neste momento o ponto de situação? O ponto de situação é muito fácil de explicar. Luís Felipe Vieira quer Jorge Jesus e mais nenhum treinador. E Jorge Jesus percebe que este é o momento de regressar ao Benfica, porque muito provavelmente não terá outro. E qual é a questão que se levanta agora? É que, para bem do Benfica, principalmente, o acordo tem que ser feito rapidamente, porque Porto e Sporting já tem a próxima época pelo menos alinhavada. O Porto sabe que vai continuar com o Sérgio Conceição. O Sporting sabe que vai contar com o Ruben Amorigo. O Benfica não tem treinador em termos práticos para a próxima temporada. E tem que começar a definir o plantel. Por exemplo, o Garay pode vir para o Benfica, mas virá se Jorge Jesus for o treinador. Os jogadores que já estão contratados ou cuja contratação está iminente. Elton Leite, que protagonismo vai ter no plantel do Benfica? Taremi, Jorge Jesus conta com ele? Pedrinho, que vai ser de Pedrinho depois de nós termos ouvido Jorge Jesus a desvalorizar completamente o jogador no início do ano. É todo um conjunto de incógnitas nesta equação que o Benfica está neste momento a perder tempo. E tem de... Ou então não encontra... Chega à conclusão que não é possível o regresso de Jorge Jesus e tem de partir para o outro treinador porque há uma época que está já aí que importa definir e em que o Benfica terá de recuperar o título nacional como é evidente tendo com certeza maior força para investir e mantendo um plantel que quer queiramos quer não é mais forte do que o plantel do rival do futebol clube do Porto. Está obrigado a investir o Benfica na próxima época? António? Tenho de fazer alguns retoques na equipe mas pagando aqui nas palavras do Luís Pesas não podes deixar passar isto é claro eu não acredito que atualmente no Benfica não haja um plano B não acredito não acredito pode estar realmente a lutar por a paixão que ele tem mas tem que ter um plano B e quando é que ele é ativado mesmo que haja um plano B quando é que ele vai ser ativado quando no final de agosto Jesus disser ah não o final não vai quem te disse que ele não está já a ser ativado e será galvanizador para as eleições mas ele só pode ser ativado quando o plano A falhar e nós não sabemos quando é que o plano A falha se calhar só falha mas tu sabes tens a certeza que o plano A já não está posto de lado tens a certeza não tens não acho que não isto é como a bocada a conversa do Luís Filipe Vera falou com os jogadores e foi daí a viragem disto tudo não foi viragem coisa nenhuma o Luís Filipe Vera tem um relacionamento muito perto com a equipe muito perto na equipe na minha opinião até demasiadamente perto e isso permite realmente quando está chateado falar com eles e eles compreendem porque conhecem os brasileiros e conhecem os brasileiros a questão do treinador a desautorizar perante eles mas quem disse que ele não falou com o treinador antes disso quem é que disse que ele não falou com o treinador antes disso mas autorizou o treinador perante os jogadores quem é que disse que ele não chegou ao Bruno vou dizer aqui umas palavras porque estou muito achateado quem é que disse que isso não aconteceu mas desautorizou perante os jogadores isso é gravíssimo o presidente nunca desautoriza o treinador eu não sei que diga mal do treinador à frente dos jogadores o presidente diz o que quiser se ele diz mete os miúdos está a ingerir está a colocar-se na posição dos jogadores e é uma ingerência grave tens alguém que segurou essas coisas ao ouvido e que estava lá dentro do balneário eu não tenho a certeza estamos a puxar também um pouco a fita atrás mas olhando para o futuro e era sobre isso que o Luís Pedro também estava a falar até quando é que o Luís Filipe pode esperar por este plano A António eu acho que eu acho que tenho que resolver realmente as coisas no máximo dos máximos embora tudo possa estar a caminhar sem a gente ainda ter a notícia final de quem vai ser o treinador apesar de que as coisas têm que ficar prontas logo a seguir à final da taça não tenho a mínima dúvida de que tem que acontecer porque segundo tudo leva a concluir o Benfica vai ter que disputar uma pré-eliminatória e depois uma eliminatória para chegar às Champions e isso é importantíssimo para qualquer clube português há também a conjunção do plantel o agente de Pedrinho quer ver o reforço do Benfica a ser treinado por Jorge Jesus em declarações à Fox Sports Will Dantas afirmou que o médio contratado pelos encarnados ao Corinthians encaixa no estilo de Jorge Jesus por isso torce-se para que o atual técnico do Flamengo acabe por sair para o Benfica recorde que a contratação de Paulinho de Pedrinho aliás foi oficializada em março o negócio ficou fechado por 20 milhões de euros o médio brasileiro de 22 anos assinou contrato até 2025 com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros para os jogadores que vão estar na próxima época esta indefinição também tem peso o Jorge Amaral isto é já um bom mau negócio para o Benfica porque se o Jorge Jesus vier e que diz que há lá 5 melhores portanto estamos a ver já a rentabilização 120 milhões imagina os outros 5 melhores quanto é que não iam render portanto se a gente for ver já estão a perder dinheiro o Benfica vai buscar esse jogador é claro que esta é uma precipitação lógico essa e outras como é lógico sem haver treinador e começarem-se a fazer contratações esta contratação do padrinho é muito semelhante àquela que aconteceu se não me engano o ano passado com a ajuda naquele do 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 exato o ala o ala esquerdo o cai lucas o cai lucas exatamente nem me lembro o nome ele passou tão rápido por aqui que nem me lembro o nome mas é um bocadinho é um bocadinho parecido com isso em termos de sente que há uma diferença grande que é o facto de cai lucas ter chegado a custo zero a custo zero e esteve investimento mas o que eu estou a dizer é um bocadinho eu penso que foi um jogador que veio um bocado à revalia de toda a gente e isso é que é preocupante do ponto de vista negocial exatamente o ponto de vista em relação a apostar num jogador de 20 milhões 20 milhões não é e ainda não estão pagos os jogadores estão lá a passar acho que é do Corinthians estão a passar problemas financeiros porque estavam a contar que fosse pago em junho isto não foi pago o agente de Pedrinho diz que tudo está como foi programado mas não mas a gente lê as notícias e eles estão com graves problemas porque estavam a contar com uma parcela em junho e não foi pago aquilo que a gente disse foi que o Corinthians estava a tentar antecipar uma parcela pois as notícias lá são pronto vale o que vale não é mas de qualquer mais vera eu acho uma precipitação pensando que o Jorge Luz já está com algumas dicas e está a avaliar a avalizar digamos o próprio empresário de Pedrinho também já tem muitas dicas o próprio empresário do Pedrinho também tem tem dicas nesse sentido eu empresário de Pedrinho dizia que gostava muito que o treinador que eu sei que vai treinar o Pedrinho o treinasse pronto certamente agora os empresários todos para desgosto eu não queria que o Jorge Luz viesse muito sinceramente eu queria que o Jorge Luz ficasse no Flamengo muito sinceramente eu quero que ele fique lá não é? porque sei que vai haver mais qualidade pode não ganhar mas vai haver mais qualidade de jogo vai haver mais mais competitividade dentro da própria equipa porque vem alguém que está habituado a ganhar mais vezes não gostaria vem do Jorge Luz o Benfica compensava o tal atraso sobre o qual o Luís Pedro falava o facto de estar neste momento a procurar treinador ao contrário do que acontece com o Porto e com o Sporting eu Jorge Luís Fito Vieira precisa de um nome de muito peso muito peso eu não acredito que os nomes de peso que se fala e por aquilo que me disseram Emory é o número 2 o número 5 não é? porque até ao 4 é o Jorge Luz é sempre portanto o Emory não acredito que um Emory vá esperar indefinitivamente que o senhor Jorge Jesus se decida se vai ou se não vai não é? portanto aqui acho que é Luís Filipe Vieira ou já está tudo definido entre os dois particularmente está tudo definido ou então Luís Filipe Vieira está a dar um tiro muito grande no pé ou não ter já um treinador já anunciado e se falhar Jorge Jesus Luís Filipe Vieira como é que vai conseguir dar a volta André? tem que ir buscar um treinador de nomeada e eu não quero e depois há aqui coisas que são muito mal contadas não pode não haver dinheiro para Jorge Jesus e haver dinheiro para o Nae Amory quer dizer não vamos estar aqui a mistificar portanto as coisas aqui temos que ser bastante claras volto a dizer o presidente do Benfica está extremamente pressionado pelo ato eleitoral e se estando extremamente pressionado vai ter que trazer um nome de grande nomeada para já ainda não tem sucessor para Bruno Laje apenas até ao final da época com a Nelson Veríssimo hoje a nossa ligadora vai ficar por aqui meus senhores até para a semana eu despeço-me por aqui mas continuo connosco boa noite agora não vamos perder de vista o futebol português Daniel Polónia boa noite no especial SEM boa noite este especial SEM é sobre a crise no Benfica vamos olhar para o facto de Bruno Laje ter apontado o dedo a três jogadores sobre o mau momento do clube mas também revelar novas informações sobre o negócio com Jorge Jesus e temos até como convidados Otávio Machado e João Malheiro duas pessoas próximas do ainda treinador do Flamengo e vamos também ter em estúdio Joana Amaral Dias e Ricardo Tavares não vamos perder de vista essas atualizações no que diz respeito a Jorge Jesus mas a restante atualidade também se impõe e por isso neste especial SEM vamos atualizar toda a informação sobre o incêndio que lavra na Serra da Luzã e que matou já um bombeiro José Augusto Dias de 55 anos morreu hoje a combater as chamas que deflagraram na Serra da Luzã o subchefe dos bombeiros de Miranda do Corvo tinha 39 anos de experiência a fonte oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil confirmou ao Correio da Manhã esta noite a morte do chefe de uma equipa de 5 elementos dos bombeiros daquela corporação a equipa viu-se cercada pelo fogo terá existido uma rotação do vento e dois elementos separaram-se o chefe da equipa foi encontrado morto e um outro bombeiro sofreu queimaduras graves nas pernas e está a ser acompanhado medicamente está estável foi encaminhado para o hospital de Coimbra para receber a devida assistência este fogo terá deflagrado por volta das 6 horas e 24 minutos pelo menos é essa a hora do alerta dado para as autoridades e terá tido origem na trovoada seca que durante a tarde provocou dezenas de focos de incêndio no norte e centro do país as chamas por esta altura estarão dominadas e os trabalhos de rescaldo já começaram mas é naturalmente necessário garantir que não há reacendimento durante a noite até porque tem estado vento forte e isso complica sempre o trabalho dos operacionais que estão no terreno ao longo das últimas horas tiveram envolvidos neste combate às chamas três meios aéreos pelo menos 250 operacionais e 64 viaturas de várias corrupções de bombeiros dos distritos de Coimbra e Leiria teremos reportagem em direto da Serra da Lousão onde morreu um bombeiro no combate às chamas já depois do intervalo whoa you drive electric what do you mean I drive a Mercedes mais que um eléctrico e um Mercedes-Benz o novo AKC Mercedes-Benz the best or nothing os dados estão lançados a banca francesa chegou a ESC Online divirta-se com este novo jogo com vivo